Bom dia, gente. Prazer. Acho que a Vivi me apresentou super bem. Quando ela me chamou para fazer essa palestra, a gente vem com... Acho que, de repente, é um momento chato que vocês vão passar hoje. A gente viu o Black Friday, um assunto super interessante, como vender mais. E aí eu queria puxar um gancho que o Pedro deixou na palestra dele, que foi uma frase que, ouvindo ali, eu falei, caramba, é o ideal para a gente começar a palestra, onde a gente vai falar de caixa, que é o e-commerce é um ambiente extremamente predatório para amadores. É um ambiente que ele é realmente muito complexo, e até um pouco mais complexo, talvez, do que um ambiente de varejos tradicional. Então, pra começar, eu acho que exemplificar é sempre um dos melhores pontos que a gente pode trabalhar. Peguei uma loja de camisa de time, completamente um exemplo. E essa loja, ela, ficticiamente, ela tem 30 mil reais em pedidos, mês, faz 150 pedidos e está com um ticket médio de 200 reais. A princípio, é um cenário extremamente positivo para uma loja que está começando. E aí, no final do mês, a gente percebe que a gente está em 18 mil negativo. Vendo esses dados, o gestor dessa loja, ele imagina o seguinte, fala, legal, vou montar uma ação de marketing para poder alavancar essas vendas. Meu problema é venda. A gente tem sempre na cabeça que o problema é vender mais. E aí, ele faz uma ação, consegue aumentar em um terço a venda dele, em um terço a quantidade de pedido, bacana. E no fim do mês, ele conseguiu aumentar em 2 mil reais o prejuízo dele. Quando a gente tem pouco dado para trabalhar o cenário, normalmente a gente cai nesse tipo de armadilha. Em tentar sempre aumentar a venda a qualquer custo, e aí a gente acaba aumentando o nosso prejuízo. Para vocês terem ideia de como esse é hoje um cenário importante, quando a gente fala de e-commerce, a gente tem algumas matérias de grandes revistas e veículos, comparando o e-commerce com uma bolha, falando que as lojas virtuais proliferam, mas elas não conseguem dar lucro. E aí, se a gente fosse aprofundar um pouquinho mais nesse assunto, a gente chega nesse dado assustador de uma pesquisa da e-commerce school junto com o EBIT. Esse dado, esses 30% e segundo ano, ele está dizendo para a gente que 30% dos e-commerces que aparecem, somente 30% deles vem no segundo ano de vida. Então, 70% dos e-commerces, eles caem no primeiro ano de vida, nos dois primeiros anos de vida. E aí a gente fica com a sensação que o segundo ano de vida, ele é uma espécie de um checkpoint, né? Ah, legal, cheguei no segundo ano de vida e agora eu posso relaxar. Agora vai dar tudo certo e vai dar para seguir em frente com tranquilidade. E aí a gente pega esse dado do SEBRAE, em que ele está dizendo, está dando para a gente a mortalidade de empresas pós segundo ano de vidas. Aí não só de e-commerce, mas de empresas de uma forma geral. E a gente consegue perceber que ali na região do Sudeste, depois do segundo para o terceiro ano de vida, mais 21% das empresas ficam pelo caminho. E aí é bacana que quando a gente compara com a média nacional, a gente fala, legal, é um assunto relevante, mas não é tão relevante para o Rio assim, né? A média nacional está em 24,5% e a gente está inserido na região Sudeste, onde a gente está com uma média de 21, 22%. Quando a gente abre por Estado, a gente vê que o cenário carioca não é bem esse. A gente destoa um pouquinho do resto da região Sudeste. Se a gente for olhar ali, a gente vai ver que Minas Gerais tem 19%, a gente tem São Paulo com 22%, Espírito Santo com 23% e o Rio de Janeiro está acima da média nacional nessa mortalidade no segundo momento. Então a gente tem 26% das empresas cariocas que sobreviveram a esse segundo ano de operação, morrendo do segundo para o terceiro ano. Então a gente está realmente bem abaixo da média nacional. Óbvio que a falta de análise, ela é hoje extremamente predatória em qualquer ambiente de negócios, mas no e-commerce ela é ainda mais predatória por alguns motivos. Primeiro, o e-commerce de uma forma geral, ele tem um custo de entrada muito baixo. Então hoje, não vamos entrar no mérito se é bom ou ruim, mas a gente consegue abrir um e-commerce com R$ 100, a gente consegue montar uma plataforma com R$ 100, R$ 150. O fato também da gente não ter uma estrutura física de venda, às vezes também dá para a gente a sensação de que aquilo ali é uma estrutura secundária, que aquilo pode ficar de lado, que a gente não precisa dar tanta atenção para o que está acontecendo no e-commerce. Então esses são erros, essa desorganização leva a gente a cometer erros fatais. Essa desorganização leva a gente a replicar as ações da concorrência. Então a gente vê um concorrente fazendo um frete grátis, a gente vê um concorrente dando 15%, 20% de desconto no produto, e aí a gente vai seguindo ele naquilo que ele está fazendo. O ambiente de e-commerce, acho que é também outro ponto que o Pedro citou aqui antes, você está vendo novidade o tempo inteiro. O tempo inteiro tem coisa nova aparecendo, tem canais novos para a gente investir, tem produtos novos, e aí quando a gente está desorganizado, esses investimentos em novidades, eles também podem levar a gente a um erro ou a um descasamento de caixa. E no fim das contas, a gente tem o fato de esse exemplo que a gente começou trabalhando, são dados extremamente rasos. E quando a gente está trabalhando com dados rasos, quando a gente não tem profundidade na informação, normalmente a gente toma conclusões incorretas e a gente acaba agindo de forma errada. Então, na minha visão hoje, o que a gente tem para poder combater esse ambiente predatório e combater essa fata de organização é o planejamento financeiro. E aí é super bacana porque o planejamento financeiro, ele não é alguma coisa que vai entrar no final do mês, vai entrar no meio do mês, ou vai entrar só no começo da tua loja. São dados que vão te acompanhar durante todo o período do e-commerce e são contas e métricas que a gente tem que estar acompanhando o tempo inteiro para a gente poder efetivamente ter sucesso no negócio.